Música A Peugeot lançou na terça-feira, dia 24, em evento no México, a Landtrack, que marca seu retorno ao segmento de picapes médias com capacidade acima de uma tonelada. A montadora vai comercializar a novidade em duas fases. Na primeira, já iniciada e que vai estender pelo próximo ano, México, Paraguai, Uruguai, Equador, Panamá, Peru, República Dominicana, Guatemala, Haiti e Chile, contarão com o modelo importado da China. Na segunda fase, prevista para 2022, Brasil, Argentina e Colômbia receberão a Landtrack já produzida localmente. A Peugeot não revela onde. A picape Landtrack será oferecida nas versões chassi-cabine, cabine simples e dupla, com as configurações voltadas para trabalho, podendo carregar até uma tonelada e 200 kg. O utilitário tem capacidade de reboque de 3,5 toneladas. No México, a Peugeot Landtrack já começou a ser vendida, apenas na versão Allure, com motor 2.4 turbo a gasolina, com 210 cv e 32,6 kgfm de torque. O câmbio pode ser manual ou automático, ambos com seis marchas e a tração é traseira. O motor a diesel de 150 cv e 35,7 kgfm, mais combinado somente com a caixa manual de seis marchas, deverá ser disponibilizado na sequência. Já as opções para o mercado brasileiro serão anunciadas apenas quando o modelo estiver próximo de ser lançado por aqui, explicou a Peugeot do Brasil. Por dentro, ela vem com um banco traseiro bipartido e rebatível, capaz de suportar objetos com até 100 kgfm. Na frente, a picape pode ter, opcionalmente, o banco do passageiro com capacidade para duas pessoas, com a parte central escamoteável, como nos comerciais leves da marca. Nas versões voltadas para o uso familiar, a cabine do Peugeot LandTrack tem bom nível de acabamento, com destaque para a central multimídia, com tela tátil de 10 polegadas e HD com capacidade para 10 GB. Outra atração é o sistema de visão 360 graus, que permite visualizar toda a área ao redor do veículo. Ar-condicionado automático, controles eletrônicos de tração, estabilidade de reboque, além de monitor de manutenção em faixa, são outros itens disponíveis.